Olá Conquistadores, é um grande prazer estar com você em mais um vídeo novo do nosso canal, aqueles vídeos que têm potencializado grandes vencedores e conquistadores de verdade. E quando nós falamos conquistadores, é que nós queremos tornar você uma pessoa conquistadora de verdade, para conquistar o seu sucesso, conquistar o seu sonho, conquistar o seu objetivo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele gostei, compartilhar esse vídeo para a gente compartilhar essa energia positiva, tá certo? O tema de hoje é o que fazer quando as suas escolhas são erradas. Bom, às vezes as pessoas acabam fazendo escolhas erradas, das quais ela se arrepende, e sabem ela que ela não tem como voltar atrás. Mas o erro que muitos cometem é ficar vivenciando o passado. Você já viu aquele ditado popular que diz que quem vive de passado é museu? Por quê? Porque não tem sentido você ficar preso ao passado. Não tem sentido você ficar agarrado aos erros que você cometeu. Os erros, eles podem ser uma coisa muito positiva, se você tiver uma nova visão, uma visão diferente em relação a isso. Como assim? O erro pode ser um aprendizado para você. Você pode usar os seus erros para você aprender a não cometê-los novamente. Foram graças aos seus erros do passado que hoje você começou a tomar precauções que você não tomava no passado. Foi graças a alguns erros que você cometeu que você hoje não toma certas atitudes que você tomava antes, não é verdade? Então, comece a trazer os erros para o seu dia de hoje para que você consiga desenvolver ainda mais os seus acertos. Fazendo com que o seu foco não esteja nos erros, e sim nos acertos. Não fique se culpando, não fique se martirizando, não tente ficar se crucificando por aquilo que já passou. Já passou, já passou. Você tem que aprender a se perdoar por conta desses erros. Sem dúvida, você já colheu ou tem colhido consequências desses erros. Não tem por que você continuar ainda a sofrer com os mesmos. Agora é o momento de você se focar naquilo que você pode acertar. Você pode acertar na sua felicidade, você pode acertar no seu parceiro, você pode acertar na sua empresa, você pode acertar nos seus objetivos. Então, faça com que todos os erros cometidos e aqueles que ainda irão ser cometidos, sejam eles um ponto positivo, aonde você não vai cair no mesmo erro, não vai cair nas mesmas ciladas, não vai sofrer as mesmas coisas e terá agora uma cautela maior, podemos dizer assim, nas próximas decisões que você vai tomar. Lembre-se sempre de uma coisa, você sabe que errar custa caro. Sem dúvida alguma, mas se você entender que com esses erros você pode aprender a se desenvolver, você com certeza não vai mais se preocupar com isso. Você vai se preocupar em acertar, em alcançar o seu objetivo, em alcançar o seu alvo, tá certo? Então, lembre-se, não se apegue aos erros do passado. Segue em frente e assim você vai chegar onde você quer, tá certo? Compartilhe esse vídeo e até o próximo!